Bota, bota, bota A Júlia desce, mexe, senta remolente Quebra gostosinho, depois paga um cat A Júlia desce, mexe, senta remolente Quebra gostosinho, depois paga um cat A Júlia desce, mexe, senta remolente Vai, cê tá gostosinho, depois vem pagando cat Bota, 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 b O J Charis Quando é mal O J Charis A Júlia desce, mexe, senta remolente, quebra gostosinho, depois paga um cat A Júlia desce, mexe, senta remolente, quebra gostosinho, depois paga um cat A Júlia desce, mexe, senta remolente, vai, senta gostosinho, depois vem pagando cat Bota, 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 b É na funk do momento, bota, bota pra bombar